Olá, meus amigos, minhas amigas, eu gostaria de apresentar uma literatura no nosso meio espírita, é uma literatura necessária. Aliás, todos os livros do Chico são necessários. A obra do Chico Xavier é uma obra de alto nível intelectual e profundamente moral. O Chico Xavier é uma contribuição que Jesus dá para a Terra para nos ensinar o caminho ideal a trilhar aqueles que querem ter o caminho pela via mediúnica, os médiums. Mas não especificamente só os médiums, a todos aqueles que buscam uma harmonia de um entendimento ideal sobre a vida, a reflexão. No livro este que você vai ver aí, a fotinho do lado, e mais a fotinho de algumas... Os meus livros são todos riscados, porque nós não devemos consumir livros. Nós devemos nos envolver e dialogar com a literatura. O livro deve ser riscado, deve ser dialogado com o autor. E isso é muito bom nas obras do Chico, porque ele nos permite reflexões bem profundas, porque são de alto nível de filosofia. Para quem fez o caminho da filosofia, sabe que Emmanuel é um espírito que tem uma bagagem muito grande nesta linha da mediunidade. E aí ele nos traz, e vai nos trazer nesse primeiro capítulo do livro, um passeio que eles vão fazer na Terra, mas um passeio com um objetivo. Eles vão visitar algumas casas espíritas para fazer o estudo profundo da mediunidade. Então eles abrem com uma palestra, e neste capítulo vocês vão ver agora nas imagens ao lado, que Aulos e Alberio, presentes ali na palestra, com o espírito André Luiz, vai nos dizer o seguinte, o lago agitado não retrata a imagem da estrela que jaz no infinito. Vamos tentar decodificar, porque espíritos iluminados, de alta estirpe moral, que é o nosso caminho, nós vamos tomar este caminho, que é o caminho da moral. Então ele vai dizer o seguinte, que o lago agitado é todos nós, na nossa agitação vã, da nossa mente inquieta, das nossas inseguranças que mais espelham o nosso mundo íntimo, agitado, inconformado conosco mesmo, e não é tanto com o momento atual, mas é as nossas inseguranças, tentando achar neste meio social, as justificativas para continuar alimentando. Ele vai dizer que esta agitação não retrata a imagem que está no infinito, ou seja, que imagem que está no infinito? A verdade. Deus, o Cristo, o bem, o belo, não retrata, porque isso não se espelha através de nós. E ele vai dizer também, em uma outra metáfora, o espelho sepultado na lama não reflete o esplendor do sol. Imagine você que tem um espelho, aí você coloca assim na lama, tapa ele de lama, e tenta olhar o sol através dele, você não vai ver, porque ele está cheio de lama, ó, nós estamos cheio de lama nos nossos olhos. Então, é necessário, diz Aulo e Alberio, esses espíritos que estão acompanhando, e André Luiz sendo traduzido por eles, eles traduzindo para André Luiz essa chamada, que esta lama que ainda nos encobre, não retrata estes nobres espíritos. Este lago agitado não retrata, porque nós estamos tão agitados, porque se nós olharmos um lago, e ele estiver agitado, nós não conseguimos olhar as estrelas que estão no infinito. Se você for num campo à noite, por exemplo, na madrugada, e você olhar aquele lago bem calminho, bem sereno, você vai poder ver as estrelas ali, sendo retratadas, e você vai, é como um espelho. E a mediunidade é isso, a mediunidade é um espelho. O médium é o lago. Através do médium, eu posso ver as belezas do universo, as belezas dos espíritos. O Chico era isso, era o grande espelho dos espíritos, que por ele refletiam a verdade. E se isso estiver agitado, não é culpa das estrelas, se o lago está agitado, porque as estrelas ficam todas borradas, assim, ó, ficam todas meio opacas, e aí nós não conseguimos mais ver, nós vemos ondas. E a mediunidade é assim. O desajuste mediúnico se torna desta forma. Então é necessário o quê? Acalmar o mundo íntimo. Entrar no processo autônomo de meditação, mas uma meditação consciente, consigo próprio, com as verdades internas, o foco interno de si mesmo, para poder alcançar essa verdade suprema. Então eu gostaria de passar essa mensagem para você, que está nos assistindo, e indicar esse livro, para que leiam. Esse livro não é só para espíritas, e nem para médiuns de casa espíritas, é para todos nós. Tá bom? Um abraço para vocês. Um abraço para vocês.